A nossa vida A nossa vida tem sido um horror E a culpada é só você que não me tem amor Se eu chego tarde, você quer brigar Bota a banca de feliz, não para de falar Já avisei para tomar cuidado Mas você está seguindo um caminho errado Deixa, deixa de tolice e me trate com ternura Comer que se esse seu neguinho Pra lhe agradar, tudo já fiz Só pra lhe ver muito feliz Eu já estou arrependido Até hoje ainda não fui muito compreendido Sei que você gosta de mim Não sei por que me trata assim Põe seu gênio mal de lado Do contrário, entre nós está tudo acabado Para lhe agradar, tudo já fiz Só pra lhe ver muito feliz Só pra lhe ver muito feliz Já estou arrependido Até hoje ainda não fui muito compreendido Sei que você gosta de mim Não sei por que me trata assim Põe seu gênio mal de lado Do contrário, entre nós está tudo acabado A nossa vida tem sido um horror E a culpada é só você que não me tem amor Se eu chego tarde, você quer brigar Bota a banca de feliz, não para de falar Já avisei para tomar cuidado Mas você está seguindo um caminho errado Deixa, deixa, deixa de tolice E me prate com tenura Como é que se esse ser um neguinho